Mais um lançamento do Murilo Azevedo A véi agora vai e essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Tô mãe na cozinha Tô irmão tá no quarto Você vende sainha Bota a calcinha pro lado Campainha tocou Cachorro latiu Teu pai tá chegando? Coração vai a mil Pai sentando, vai sentando, vai sentando Que delícia, hein? Faz eu gozar rapidinho enquanto ninguém vem Vai sentando, vai Que delícia, hein? Faz eu gozar rapidinho enquanto ninguém vem Pai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Tua mãe na cozinha, teu irmão tá no quarto, você vende sainha, bota a calcinha pro lado Campainha tocou, cachorro latiu, teu pai tá chegando, meu coração vai a mil Pai sentando vai, que delícia hein, faz eu gozar rapidinho enquanto ninguém vem Pai sentando vai, que delícia hein, faz eu gozar rapidinho enquanto ninguém vem Pai sentando vai 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 sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Tô a mãe na cozinha, teu irmão tá no quarto Você vende sainha, bota a calcinha pro lado Campainha tocou, cachorro latiu Teu pai tá chegando, coração vai a mil Tchau Tchau